Olá pessoal, aqui é o Thiago Leonardo e agora eu vou ensinar como colocar uma voz robótica no Adobe Audition 1.5. Então vamos lá, clica no Rzinho aqui, fica vermelho e aqui na bolinha vermelha embaixo. Eu me remesso muito, eu me remesso muito, eu me remesso muito, remesso muito. Vamos colocar então a voz robótica, então. Primeiramente, para a gente ouvir, vamos clicar duas vezes na face de áudio. Vamos para a área de edição, deixa eu selecionar aqui e dar um delete, que é para poder cortar, tirar aquela parte. Vou ouvir. Eu me remesso muito, eu me remesso muito, eu me remesso muito, remesso muito. Ok. Vou escolher a área que eu quero colocar a voz robótica. Vamos supor que é no final aqui. Seleciono ela, é só clicar na frente, viu? E depois arrastar com o mouse, botão direito. Você vem em effects, delay effects. Depois você vai na opção flanger. Flanger. Eu acho que é isso. E então, escolhe a opção se, só. Pode dar um preview para ouvir antes. Remesso muito. Remesso muito. E dá um ok, se você tiver gostado. E clica onde você quer começar a reprodução e dá um espaço. Eu me remesso muito, eu me remesso muito, eu me remesso muito, remesso muito. Isso. E vamos supor que você quer colocar na faixa inteira de áudio. Você vai clicar na frente dela, arrastar com o mouse, com o botão direito, vir em effects, delay effects, flanger. E novamente a opção se, só. Se quiser pode apertar o preview também para ouvir antes. Para ouvir, então, é só clicar novamente na frente e dar um espaço. Eu me remesso muito, eu me remesso muito, eu me remesso muito, remesso muito. Prontinho. Só isso. Super fácil. É isso aí, gente. Tchau.